Não, eles vão banir padrãozão, os caras tão dando a vida ali velho, eles tem wiki no time, wiki é tryhard Vamo analisar pelos bans deles né mano, se os cara começar a banir tryhard, vamo ter que banir blitz, os cara vai entrar em choque Que que eles vão banir velho? Team Ikbiriba, caralho Mano, tive uma ideia mano, ou a gente banir nenhum operador pros caras entrarem em choque, tá ligado? Eu acho que ban exótico, acho que ban exótico, tipo agora Ban exótico? Tá O que que tem de exótico pra tirar na fronteira, isso é um bagulho Sei lá mano, Ash Bunkzão, Ash, Bunk Pode ser o Bunk também Pode ser o Bunk, 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 Bunk é chato Vai tá tudo open, foda-se Agora tem que ser algo mais exótico ainda Agora exótico, acho que... Jagger, Jagger é doido Concordo Nossa, nego vai botar o Ekuzão, nosso rabo Nossa Ninguém defende PC, vocês tão ligado né É só o Amai Nossa, se eles banissem o Amai ia ser muito bom Essa é engraçada Não, mira Vamos pegar a Ekuzão Vamos pegar a Ekuzão, com certeza A gente vai de Breach ou só bala? Cara, eu ainda gosto da ideia do Breach e do Black Beach, mano Não, a gente vai Tá bom, acho que bom Aí a pergunta é... Vai ter Breach ou é bala? Eu acho, cara, que tinha que fazer aquela playzinha rápida com o Breach e o Black Beach na porta, tá ligado? Nossa, mano Nossa Mano, mano, mano Bora, 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 bora Eu vou pegar a Blitz, mano Meu puta de costa, você daqui brilha atrás de mim, tá ligado? No escudo, mano Tá, eu vou, eu vou, eu vou Que eu peguei alguma coisa Mano, pega bala, velho Smoke Smoke a tudo, planta lá no bombe de ventilador Pegue a Glass também, foda-se Glass, Glass eu pego Fecho Boa, bate-futa É isso, velho É isso, porra Olha, compis, tão louco Nossa, eles tem eco, muito perigoso, velho Vou pegar e-kill da galera aqui Vambora, moleque Silenciador, velho, eu vou de silenciador, por que, né? Vou botar uns... Ó, o Muziriego já fez o counterplay Caralho Pega o defuse, blitz, tá louco Eu vou, eu vou, eu vou Simbora Onde cês tão na cena? Na Oeste Tá Entrada Oeste Precisamos encontrar a bomba Aí, como é que vai ser? Quebra a porta, planta de costa, igual louco? Isso, isso, mano Se eu fico atrás de tu, eu vou pro gerador Aí fica atrás de mim Não, pode ficar atrás de mim, né? Que eu acho que eu tampo, né? Quando eu to plantando de costa O Black Birch Tapa, tapa Ah, de boa, então, mano Tá Então, beleza Ô, Patifão Hum Sobe no ônibus ali Tá Smoke a tudo, fica de Glass Olhando pra dentro do bombe, tá ligado? Tá, beleza Beleza Tu louco Isso, mano Plays insanas Eu smoke a janela, no caso, né? Isso Ah, beleza Você smoke a dentro do bombe lá, smoke a tudo Na dúvida, só joga a smoke, velho Beleza Só joga a smoke, né? Torce E E ó, pessoal, lembrando que o mais importante é vocês doarem Esse campeonato é solidário Não dá pra defender PC, não tem Egg Tão em Showbers Tá tudo fechado Tá tudo fechado Já vai lá pro... Já sobe no ônibus lá Tô subindo Alguém bota uma clay aqui? Tem clay aí, Mojirilo? Eu estou sem, velho Vou ficar te devendo Ai não, tá suave, pai Ô, oi que, oi que Abre a porta aqui depois Abre o teu porta Sim, tu abre Vai, pode quebrar a janela aí Tem Last já Quebra a janela, smoke a tudo Abre aqui, abre, abre Abre, abre, abre Muzi, 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 Muzi Ai, Muzi Ai, planta, pai Bloquei lá dentro Tá interessado em mim C4, não consigo pegar C4, hein Eu vou C4 Tomei, tomei, tomei C4 Nossa, mano O cara pulou, viado O que que tu fez comigo? Nossa, velho Foi mal, mano Tava... Tava mirando muito na retaguarda aqui Vai dar muito bom Mojirilo, um V4 Eu vou perder ele Nunca vi perder Ah, que palhaçada, cê viu? Nossa, que perigo, que perigo aí, mano Ali Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu A gente tentou o meme e não deu certo Tá 6 Nossa, ia dar muito certo Não, ia dar muito bom Mojirilo, mamô Mano, agora a gente casca Mano, eu tava olhando last Eu tava sincero O blitz e blackbird, o sexy Agora a gente empurrava assim, mano De blitz e blackbird Vambora Agora vamo limpar, exato Cara, link sana, mano Eu vou de que? DMR ou eu vou de... O que tu quiser, mano O que tu quiser, mano Mano, eu sei Eu to de silenciador Eu to atirando feijão Me bota a arma, pai Põe uma... uma head dodge também Nossa, pera aí Então, tu falo... Falou, to falado, pai Head dodge, silenciador, DMR, mano Cê é louco, mano Vou fazer o sexto pro blackbird, se liga Ing Tão com medo Entraria de choque agora Nossa, não tem jagger, né mano Não tem ing Montanha, montanha Vou apelar Perfeita É agora Eu to com a boleta do lagones, velho Tem que tirar Porque o Ik é primo dele, velho Dá azar, velho Dá azar, velho Dá azar, vou com a boleta da coxinha de frango Mano, mano Próximo round, cara A gente tem que fazer uma comp Ing full bang Todo mundo de bang Que não tem jagger, a gente começa a bangar tudo, tá ligado? A gente vai... Bangar 12 bang no lugar, mano A gente não precisa de britcher, velho Só bangar, mano Britcher é pra maluco Bangar tudo É banheiro, mombi, velho Tem Oryx Acabou Acabou o sonho, mano 10 minutos na corrida Acabou, acabou a brincadeira É o psaco Ele nunca jogou com esse boneco Primeira vez que ele pega agora Tá safe Bora Toma esse spot E toma mais um Os cara com kide aqui na tripla Ai 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 Mano, dominar fundos aqui E atacar p... sei lá O que a gente faz só da bala Mano, eu print pilar arsenal aqui, mano E agachadinho de blitz black e pilar arsenal Ô, domina o PC, Muzirilo Pra ninguém vir em costa Pode deixar Pode deixar com mil Esse PC aqui tá bem fechado Bem do bom Dominar fundos aqui, insanamente E picar, eu vou denunciar Sem cara de guerra Nossa verdade, mano Vale spa um pique, mano Insano, véi Esse é nosso, véi Tá fechado o... Aqui na... No portal, véi No oval aqui tá tudo tranquilo Tá com um choque A porta do portal não tá barricada Ó, tem escada, a escada tem Cadê meu mano, o blackbird? Tô aqui Tá longe, pera aí Eu vou ir contigo Ô, ô, irmão Irmão, vem comigo, pai Tô indo, tô indo Tem um cara muito dormindo Ô, Muzirilo Ô, Muzirilo, dá pra entrar arsenal, eu acho Não tem nem reforço Pera, mano, o cara abriu... O cara tá abrindo o chão, véi Ah! Tô esbocado Mano sexy Pera Tô abertante Tô abertante Tô fazendo Ah, me viu, me viu Vambora, vambora Vamo comer aí o oval, vai Tô contigo Bate aí, ela tava lá no arame da janela, pai Tá, beleza Beleza Não consigo quebrar esse arame Não consigo quebrar esse arame Não consigo quebrar esse arame Existe Vou dronar, vou dronar, pai Segura Beleza As costas, as costas, as costas, as costas Ah, do meu fundos, véi Tudo timing E é o Oryx, eu não posso nem avançar Nossa, tá no sexy Peguei, peguei Peguei, peguei Peguei, peguei Tá do costas Ah, ele tá aqui comigo, o Oryx Caiu lá embaixo de novo Ah, ele subiu o sapão Nossa! Filha da mãe, véi Ai, do meu Deus Ele desceu Ele desceu, viu Desceu, desceu Ele subiu e desceu Ele tinha subido o sapão na malidade, véi Nossa, que isso louco, mano Ah, os caras tão pegando costas, véi Não vale Tá foda De forma, eu e você Eu e você e eu Nós quatro pra resolver Ai, tomei Das costas Boa Eu confio Pistaguinho pra caralho Ai, cacete Tomei nas costas de novo Caralho, só tomei tiro nas costas É incrível Valeu Valeu, valeu, valeu Foi boa Foi boa A gente tem que pensar num mago Mano, eu vou ficar hoje Só não está no silence, mano Nossa, Jesus Eu vou, sei lá, mano Tô pensando aqui Mano, eu vou de ing Eu vou de ing Poucas Mano, vamo fazer o full bang lá, vai Bora, bora, bora full bang Só no manga ing, pelo amor de deus Cadê? Vou derrubar, né? Sei lá Fechou Bang, não viro que tem bang ainda? Não Tem, acho que tem Nossa Tapimbas agora não lembro Catapimbas Nossa, mano Eu juro que eu li clay Ah, Claymore É Claymore É Claymore Faz o sexto, pai É Claymore É, faz o sexto Isso Esse aqui tem da boa Esse aí é insano Tem tudo Ele tem todos os gadgets do jogo Você tem Bate a conta de Ashe E agora, pai? Mano, quando sai com o VR de Oryx, mano A gente pega 5 Claymore, mano Foda-se Põe todo o sapão no mapa Sim, lá da em cima da o sapão, tá ligado? Fechou, mano Eu tô de 12, tá? Perfeito Vou dar a bala É Alfandega, eu acho É isso mesmo O cara tá com uma meta muito europeia aqui, véi É diferente mesmo Meta insana Tá, tá foda Eu acho que é o seguinte Eu acho que a In Alguém Não, eu e mais alguém Banga tudo ali dentro do PC Cês só entram pela janela do bomba e com a Inga e planta Pode ser, pode ser, mano Alguém marca a principal pro cara não pular a costa Não sei, você deu ideia Muzirilo vem comigo, moleque Vamo bangar tudo em cima lá Pode deixar, eu vou ser você Agora o alemão, faz a play com os moleque pra... Tá, beleza Pra plantar aqui, de boa Ó, tá tudo fechado aqui, Muzirilo O cara picou Mano, mó otário, mano Principal esse aqui, né Que tá pingada Tá tudo fechado aí, Muzi Pode entrar de rapel, viu Até a porta do PC, janela Tá tudo fechado Ah, senão não tem pixel Nada por senão? Não tem pixel na janela não, véi Não tem pixel pra pegar vocês não É só vir aqui Marcar pra mim É só vir aqui marcar pra mim Tá Ó, Muzi, desci Vou entrar lá na house Tesura Vou ver se alguém dá mole aqui Dá uma bomba, dá uma bomba, Ash Ash Ash, dá uma bomba Bomba Ah, tá comigo essa porra Pessoal, pega, 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 pega Pega, pega Vigiu aqui em cima no PC Tem cara um bombe comigo Tem cara um bombe comigo Nossa Vigiu virou numa só Nossa Vigiu Nossa verdade essa porra mano Por que eu tava com o defuser Esse é que tem nas suas costas hein Cuidado Ele parou Fudido Ah, ele sabia que eu tava aqui, cara Ah, teve um AI no bomb Verdade Tem na oficina Oficina tem um cara Dentro do bomb pra garagem tem outra Tá bem na porta ai meu Boa Dentro do bomb pra garagem Clash? Hã? Tem fogo do capitão pra matar Clash Tem fogo do capitão pra matar Clash Que isso? Que isso? Que isso? Rapaziada, fala a true da true Vamo dar a bala Muzerilo tá indo na bala Tá acabando com os caras Mandou um gene Caralho Mandou um gene Conteudo Manda assim ó A gente manda Mano vamo fazer só a entry Pega bagulho de entry Tá ligado? Bora vamo Só da bala então mano Só da bala mano Pega Olha eu vou pegar um lion pra fazer a boa Beleza Só lionzão Vamo que vamo Só vamo Só vamo A felicidade nos olhos Nossa mano A caveira tá muito linda mano Caralho 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 Caraca velho Mano eu preciso tirar agora na amuleta da Gones Eu acho que eu nunca vi alguém com a gente da caveira mano É muito bonito sim Tô com defuse Dizendo pra ver né Não faço ideia do que eu tô fazendo Segue o body Caralho Dá um TAB aí time Mano Eu vi isso Vou achar um bom aqui pra nós Caralho Tô jogando bem família Fuzido 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 Eu caí no Capcom lá mano Passei fome Fuzido Fuzido Eles vão jogar full Capcom Vai ser muito louco isso Vai ser insano mano 10 segundos pra inserção Vou escolher um lugar e vou só ir então mano Isso exato Vamos fazer a bala A bala vai cantar Famosa Famosa Já vou ligar aqui pros cara entrar em choque Fuzido 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 Olha lá já tem um pateta em choque Pissagem que está de 1 consumers Já me deu a informação Recarrega Fuzido 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 Você 접antinha Da frente Fuzido Na porta do arsenal Tem um acabeca Respec A HP Tô marcando costa. Liguei. Tem que ver embaixo comigo, mano. Tem que ver embaixo. Tem cara mureta, Ash? Pode ter. Liguei mais um. Tem pixel aqui. Tem cara mureta. A Valkyrie tá no ventilador. Ventilador último. É nois. Tô chegando. Plantando. Pô, time. Dá bala, dá bala. Que isso? É só ir, é só ir. Pô, que gostoso jogar com gente boa, velho. Jogando a casual, normalmente eu só pego com os caras que são pior que eu, mano. Porra. Vamos só coalar, família. Só fazer coisa de coala. Que que eu vou aqui? Vou de Yana. Vou dronar pra alguém, hein. Vou fazer o sexto aqui. Nossa, a Yana tá open, né cara? Esqueci. Vou fazer o sexto aqui. Vou pegar um personagem que ninguém vai pegar aqui. Knock. Os caras vão entrar em choque, vai ter câmera. Não. Foi de Yng de novo, foda-se. É motivo da xuxa de Yng. Ó, peguei aqui. Vou dronar pro mozerilo alemão. Nossa, easy, mano. Só vamo e não volto, velho. Nossa, mano, real que a Yng vai ter nade, né mano? Que doideira, mano. Não, vai ter mesmo lá no caso. Ela vai ter no TTS? Agora ela não tem ainda, mas ela vai ter, né? Vai ter, vamos colocar, vamos colocar. Ué, mas botaram nade e a smoke nela então? Eu vi que vai ter nade pra ela, mano. Não, era smoke, não era? Era smoke, era smoke, era smoke. Verdade, verdade. Sim, ela vai voltar a ser a mesma coisa roubada do que era antes. Não faz sentido. Nerfaram, tipo, na época que o pessoal tava jogando só de Yng. Nerfaram ela exatamente por causa da smoke. Aí agora resolveram botar de volta, tipo. Sim. Tô louco. Volta aí a pegar Yng, por favor. É. Nossa, era foda. Nego fazia igual CS, smokeava o bagulho e bangava atrás da smoke em vez de bangar lá na frente. Eles nerfaram a candela, não nerfaram um pouquinho? Eu não lembro como foi. A única coisa que nerfaram foi o modo que ela ativa. É, mas com isso aí eu acho que é só acostumar que não interfere muito em COP ou não, tá ligado? Tu tem que cozinhar agora, não é? Igual granada. É, tem que cozinhar. Ah, mas mesmo assim, cozinhar atrapalha. Vambora. Vocês vão entrar por onde? PC? É o drone PC. Tô pensando. Eu vou entrar arsenal diretão aqui, eu acho, hein, mano. Vixe, ele tem capta, velho. Pode ser arsenal também. Tá. Tô mandando clone. Mano, eu vou engar tudo aqui e a gente só vai, velho. Mas não volta. Entrei, quebra a porta aqui pra mim, quebra a porta aqui pra mim. PC. Quebrou meu clone, porra. Nossa, quebrou seu clone, velho. Nossa, quebrou seu clone, velho. Ah, mano. Que mancada. GG. Rapaziada, arsenal é nosso, rapaziada. Tem um cara mureta e um cara no bomb, ô, Muziriglo. Tem mureta? Ô, Muziriglo, Muziriglo. Atira uma Ashe aqui que eu wingo tudo, pai. Eu wingo a mureta e a sarinha, tá ligado? Aí a gente entra. Pera aí, pera aí. Se tem mureta, eu vou fazer a granada debaixo. Segura, segura. Tem mureta, tem mureta. Tem um. Tem um no aço. Marca a costa, marca a costa do PC, alguém. Vou fazer a granada lá. Tá marcando? Tô olhando aqui. Eu não tô mar... Tá, beleza. Segurou. Matou o PC? Matou o mureta? Não, tô na mureta ainda, Liz. Eu não tomei. Vou fazer a granada. Mureta. Correu da mureta. Ah, destruiu o prisma. Peguei alibi. Se juros tá perdido. Erra. Peguei atrás do bomb. Boa. Tinha mais um aí, ô... Peguei outro. Ah, vamos time, hein? Peguei, pegou, pegou. Nossa, não é esse, peraí. Peguei tudo, peguei só entrar. Peguei tudo. Tô plantando aqui, banga outro. Tô plantando. Beleza, beleza, beleza. Cinquenta. Ô, tô contando. Oitenta. Peguei uma. Plantei, pai. Vambora. Pistola. Piocha, hein? Você não? Pode atrapcer? Tá aqui comigo? Matei. Perfeito, tíbe. Matei alguém, velho? Caralho, não tô no zero. E spotify, porra. Vamos, velho. Nossa, cara. Eu tô muito torto jogando, velho. Simbora. Ai, ai, vambora. Vou de Ana de novo, velho. Fazer um sexto da Kali. Nossa. Cara, tô funcionando de Amaru, hein, mano. Doideira, mano. Você que sabe, pai. Amaru é divertido, Amaru. Fuzi, mano. Fuzizão, mano. Fuzi de Shield? Fuzi... sei lá. Fuzi de Rambo, mano. Vou de Rambo. Vamos só de LMG. Pega a LMG aí. Bora, 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 bora. Ó, eu consigo pegar. Capitão também. Consigo pegar aqui também. Só o Patif que tá suave. Tá suave, Patif. Não tem problema. Gente, pega leve. Calma aí. Todo mundo de LMG. Insano. Doideira, mano. Ô, Stephanie, pelo amor de Deus, troca a arma. Oi. Troca a arma, tá louco. Eu não tenho mira. Deixa. Vai de Aronsight. É. Aronsight em cima dos caralhos. Eu já não tô matando aí. Mano, mano. Bora, tipo, escolher uma porta entre nós cinco atirando, tipo, infeliz, tá ligado, mano? Arsendal. Mano, entre os cinco atirando arsendal, tá ligado, mano? Eu vou, eu vou, velho. Mano, eu ia machar assim pelo Oval, não? Porque tem mais espaço pra gente espalhar. Pode ser, pode ser. Se o caralho aqui é o meu drone, guys. Caiu. Caiu a casa. Caiu a casa. Caiu a casa. Acabou, acabou o jogo, hein? Caiu a casa. Caralho, quebrou meu drone. Muito louco. Júlio tryhard. É muito velho, mano. Gente, recado importantíssimo. Não esqueçam de doar o link no topo da descrição. Hoje é um recheio solitário que a Ubisoft organizou. 25 segundos. Ahn... Pra... Doarmos... Pra instituição Anjinho Feliz. Ah, é muito importante que vocês doem. Então, por favor, link aí. Sanduíche, eu boto um sanduíche. Boa. Também. Vamo dominar aqui pras costas. Domina... A porta do PC aí. Oval tá limpo. Alguém tem Clay aí? Tá de Clay, Muzi? Eu... Eu tenho. Bota aqui no... No fundo embaixo, Clay. Ó, tem um cara no meio do corredor vermelho. Vara ele. Eu vou varar, vou varar. Tá correndo. Entrou o VAL, entrou o VAL. Vem cá, vem cá. Nossa. Bota Clay lá embaixo ali na... Lá embaixo na escada. Tá aqui comigo? Matei o Júlio. Caralho, Patifão deu. Patifão rasgando, fi. Caralho. Vamo mandar, vamo mandar. Mandei a finta. Sai da casa, véi. Peguei. Boa, boa. Estão entrando, entrei. Segue, segue, segue. Segue lá. Alho, pulou aí do seu lado. Caminhadaço. Tá com 5 de vida ali. Calmou. Gente, vou colocar o link aí pra vocês. Deixa eu ver se eu acho o link aqui do... Nossa, é ninguém. Anjinho feliz, cara. Ai, o bagulho fica nervoso assim. Bom, chegou pra caralho, hein. Caraca, cadê os caras, mano? Tô olhando o drone. Tô olhando o drone. Olha eles aqui, eles aqui, é. Tô olhando. Posto embaixo com o C4, cuidado. Não duvido. É um Kaj na mureta. Vou colocar da salinha lá. Salinha, salinha. Vai docar o cara. Vai docar o cara. Tô boa, docou, docou. Salinha. Boa! Nossa! God! Tá me embora, porra! Ai, velho, boa, mano. Caralho, que bala, cê é louco! Insane, insane, mano. O Silence, o Kaj ali? Mano, o Silence era a Frost, ele matou todo mundo, mano. O Silence fez a play, mano. Farmou o content. Que eu vou ir agora, hein, mano? E defesa, família. Acho que câmera pra fora e pique, foda-se. Eu gostei mais dessa ideia, velho. Muito bom. Loucura! Ai, meu Deus. Loucura, família. Loucura, 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 loucura. Chegou de 12, hein, mano. Cê é louco. A gente me joga muito. É, muito divertido, velho. Caralho. De novo. A gente tá maluco. Não preciso fazer nada. Só andar pelo mapa e me divertir. Sério, eu tenho. Acho que... Vocês têm a mulher do Lagones aí? Eu tenho. Mano, cê tá ligado? Se a gente jogar contra o time dele, a gente bota, né? Bom, bora botar. Boa ideia, boa ideia. Pra mostrar respeito. Contra o Ikki não pode, porque é primo, recebe energia. Mas contra ele mesmo, funciona. Contra ele mesmo, vai virar o jogo contra ele. Exatamente. É psicológico, o negócio é diferente. O que vai rolar aqui o... O Lagos é o único streamer do torneio que tem em amuleto, né? Ou não? É... Ah não, a galera. A galera também tem. A galera também tem. O único streamer que tem em amuleto. Ele é a galera. É... É... É que o... Era pra vir só pra streamer, né? Só que aí ele virou pro. Aí ele... É, mano. Mano, ele faturou, tá ligado? Faturou. Quebra aí, quebra aí, quebra aí. Eu vou... A câmera aí pra fora. Ô, pica fundo lá, alemão. Pica fundo lá, alemão. Tu corre mais rápido. Tu chega lá rapidão. Nossa, vamo lá. Inimigos ainda tem que localizar uma bomba. Mandei uma câmera lá. Vou mandar uma aqui pro Musi. Vou desafiar o cara aqui. Desafia, pai. Mandei a câmera. Meu Deus, desafiou firme. Manda o Geni. Ai, perfeito, Murilão. Tem ninguém aqui nos rumos. Mais um, mais um, Musi. Olha lá, olha a câmera. Deixa eu ver. Ah, ele quebrou. Termaitão, full direita do caminhão. Vou tacar outra câmera, tô nem aí. Poucas ideias. Quebrou também. Puma, otário. Cara, tem um cara aqui no spawn, mano. Ele ativou o clone da Yana. Nossa, mano. Olha o rapel. Ó, botando o PC. Botando o PC, Yana. Botando o rapel ventilador, velho. Botando o rapel ventilador, velho. Nossa, quase que eu fiz a play, mano. Rapel ventilador? Aquele rapel roubado lá? Deixa eu ver se tá indo. Acho que ele saiu, Noel. Não. O cara saindo da base agora. Mano, eu fui de hora que tô até a base e deixei o cara com 10 de vida, mano. No vale, mano. Tá bom, aí? Não, ele tava no clone da Yana. Nossa, mano. Vai entrar a fundo, o Sexy. Tá aí fora, Nomad. Ela colocou o Margeb na porta pro Rush e tá na janelinha da... Tão rasgando... Tão rasgando a stead granada aqui. Eita porra do Margeb. Caralho. Entrou o PC, não. Corre, Berg. Ô, Patif, dá pra tu entrar PC e picar uma de fora do PC. Pra esquerda, pra esquerda aí. E fora do PC, Patif. Não, a porta atrás. Ai, tem um cara no PP aqui. Tô muito agado. Ó, vai entrar a porta PC, ô, Patif. De onde tu veio. Tá lá fora ainda. Eu tô dando bomb já. Chegou o plot. Valeu. My bad, time. Demorei muito. Até o meu. Valeu, valeu. Ô, na moral. Eu vou... Tu vai de Oryx ou Alemão? Tanto faz, pode pegar se quiser. Porque se tu pegar, a gente pega Arsenal de novo, eu vou de Valk, Shield, bota o Shield, vou de espaço também. Nossa, mano. Pode ser, mano. Ai, os dois de doze. Segurar o Bomb de doze. Mano, bora os cinco de doze, a gente refaça todo o Bomb. A gente fica, tipo, os cinco de doze no Bomb. Dá pra ir, dá pra ir. Dá pra ir. Para as granadas. Bora. Pegar o Amai. Pegar o Amai. Pegar o Amai então, Mazurilo. Pelo amor de Deus. Pega, pega pra nós. Mas o Amai tem doze? O Amai... Infelizmente não. Não tem problema, mas ele é a única salvação. A secundária dele, né? Ah, não lembro a secundária dele. Ele tem a pistolinha doze, não? Não, nem tem. É a Keratus e a P12. Nossa, o Arix não tem Shield, né, mano? Que tristeza, véi. Eu tenho a Valk de Shield aqui. Tem dois Shield, tem dois Shield. Põe um Shield nos lugares rupestres, tá ligado, mano? Também acho. Mano, eu tive uma ideia. De 0 a 10 o quão rupestre você quer? Mano, rupestre assim, ó. Põe aqui, ó. Aqui é o muzizão. Cadê tu? Eu quero um Shield aqui, ó, pai. Esse aqui é um... Caralho muito rupestre, véi. O que é rupestre, mano? Moral. Eu sabia que você tava nesse nível de rupestragem, mano. Cara, essa aqui é a play, mano. O Oryx que abre o escudo se eu correr nele? Oi? Se eu correr pro escudo, eu quebro o escudo de Oryx, será? Não. Acho que não. Tentei. Ah, não. Não quebra. Não quebra. Tu já tentou. Tentei. Mano, mete o Zoumaia aqui pra mim no Shield em Muzon, senão já era pra mim. Peraí que meu Discord tá muito baixo. Segura. Vou colocar ele aqui, ó, pra... Peraí que que é o Zoumaia? Põe aqui pra não ser cozinhado frito. Põe dois aí, por favor. Magnete ativo. Peraí. Essa aqui é play, mano. Alguém tem reforço pra botar nessa parede aqui? Nossa, eu tenho. Tenho. Vou barricar o portal aqui. Tô vendo... Mano, tem drone marotado em cima do Valve, velho. Insano. Não. Tomei, tomei. Opa! Marretou alguma coisa. Tá marretando embaixo, eu acho. Vidros. Quer descer o... Desci. E comer ele? Eu não. Fica à vontade. Tô aqui embaixo, chefe. Tô saindo um tracado com o Jackal. Tão drone na oeste. Cadê esse cara? Tô vindo dele em algum lugar, mano. Nossa, botou errado, mano. Que isso? Tô quebrando tudo, porra. Aí tu volta, né? A gente não. Mano, eu ouvi eles ele dando algum lugar, velho. Eu também ouvi, velho. Esse cara tá maluco, mano. Que porra foi essa? Cara, que nacional, hein, guys. Quebraram o shield, família. Abriu de termite, família, porra. Muzão, Muzão. Muzi, Muzi. Eu vou correr pra lá e tu abriu no cara, beleza? Beleza, beleza. Ó, corri. Saiu a casa pra caralho. Peguei um. Tinha um no rapel. Boa. Tá no rapel? Nossa, fora do PC. Cinco de vida, cinco de vida aí, Valky. Cinco de vida aí, fora. Tá, entrou, cabecinha Ai, tá aqui Tá morto, boa Boa time Caralho Essa play foi boa, essa play foi sona Caralho, mano, tirou a mira do cara Caralho, nossa senhora É da boa Insano Cê é louco Caralho, percebi agora que eu não usei nenhuma câmera Mano, de doido tu se sente livre, né, mano Sei lá, mano, uma doideira Acho que o ADS, o ADS não O hitfire dela funcionou muito bem, né, velho Então tipo, foda-se Sai correndo Foda-se, eu vou não, velho Foda-se Foda-se Acho que o cabelinho tá Tá matando Vou ter que gastar a granada no No meu jammer Perfeito Vambora, vambora Se esse time levantar o troféu, vai ser solidário, na moral, vai ser insano, mano É, filha Nossa, já, porra Ai, ai Mano O foda é que esse bomba aqui tem que defender em cima Já vou lá reforçar, preciso de dois reforços comigo lá em cima, alguém sobe? Tô subindo, tô subindo Foda-se no arsenal aqui Ah, então pessoal, reforça essas duas aqui, ó, Patife A parede da reta e o alçapão Alçapão, tá Vou gastar os meus lá embaixo Beleza Só botar os jammer aqui Quer ficar banheiro ou... ou Stephanie? Eu não Preciso reiniciar minha pressão Boa Posso barricar esse banheiro aqui? Reforçar? Ninguém vai ficar lá? Eu não Bomba localizada pelos inimigos Vambora, vambora É, tá Tá, eu tô subindo Quem que tá em cima, mozizão? Beleza Aqui na presença, na atividade Ó, cuidado com a principal Roche principal Ai, caralho Abriram a principal janela do bomba já Os caras podem aprontar uma, hein Também acho Que ele faz me girar do Roche rápido Ai, velho, eu quero me matar Eu tô com 60 FPS Ai, tá aqui dentro já Ai, não Onde, gente? Não, ai não Quebraram a janela aqui, pai Granada, granada, mozerilus Cuidado Ai, corre, Bergen Caralho Pode ficar por ali Pode ficar por aí Fia, zó, fia Boa Tá mirando, tá mirando Debala a janela Tô recarregando Não, tá falhaçado ali, hein Filho da puta Tá onde? Ah, entrou o bomba, entrou o bomba Ah, entrou Peguei Peguei a norma de lá fora Vem, Julião Vem, Julião Vem, Julião Sim, parada Papagem, hein, mãe Ô, burilo Botava, vou botar ele Nossa, foda que a cinza baixa, velho Caralho, morri pra clay Traga não, família Deu merda Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, família Boa, gente Bateu o silence Deu uma bala nele Cadê uma interrogação aqui Vão mandar, foda-se Quero ir com um bagulho diferencial Mano, vou de pulse de 12, velho Alá Dark Vitor Dark Vitor Todo treino ele é de pulse de 12 Exatamente O cara era bono isso aqui Era a lenda do jogo, mano Igual o... Caralho, quem era que fazia? Só ela de 12, igual o maluco Ah, não era da Supernova, o Cainho Não era um desses caras? É, acho que sim, mano Não lembro Caralho, o Truu da Truu não lembro, velho Tinha um cara que era muito bom na de aula de 12, mano Sim Que sim Vamos repostar as quatro lanhouses aqui? Tem um cara aleatório aqui, mano Reforçando a parede Revolta uma lição Não aconteceu isso, guys? Ah, mano, não sei Vamos embora Forçando os duelos aqui Do corredor Vou fazer uma ligação Revolta o carreiro, guys É isso, é isso Poucas Caralho, mano Eu tô agora tentando lembrar o nome do cara e não consigo, velho Era pubeiro, velho Algum pubeiro, mano Ah, o time do The Darks perdeu Acabaram de passar o spoiler aqui Contra quem que eles caíram? O time do Yoke Estão dronando o PC, guys Beleza Ó, tem cara dentro ali Tem cara que ele pinga Eu não sei onde é Atrás do banheiro ali Escritório? Tá pingado, eu não sei, mano Embaixo do alemão Ah! Peguei Boa, alemão Deixa eu ver se tem outro, pai Não tem Tá suave Tá da de jogo, meu irmão Perfeito Fora dos fundos Fora do PC E fora do PC Tá com 30 de vida Ai, que pinei, velho Puta, tem dois fora e um saco pegou Ai Mas fora do PC o que? Lá, lá fora mesmo aqui? Não, é fora do bomb, fora do bomb Perdão, fora do bomb É, pra fora mesmo Ah, tava lá fora no gerador lá, tá ligado? Em cima, em cima, alemão Cuidado Ai, tá mirando aqui, mano Tá, tem um aqui no PC, já vi Puta, que pinoda, velho Eu emocionei muito, guys Se tivesse metalhadora, eu tinha matado Meu Deus, errei tudo Acertou a sua Acertou a sua Cara, como é que não derrubou? É, eu acho que... Eu pensei que tinha derrubado, velho Eu também, eu pensei que tinha derrubado Nossa, eu pinei muito Era pra eu ter matado, easy Mano, os caras devem estar muito tiltando com a gente Virgão desse jeito, mano Alô Cotei, família Foi mal Infelizmente, aí 12 não é sniper Na real, tem uma que é Eu vou com ela agora Opa, peraí Eu vou com ela agora Tem uma que é Eu vou com ela Não tem nenhuma DMR na defesa, né? É um bagulho exótico pra usar Tem, que não tem Tem 12, que é sniper sim Acabei de lembrar Verdade, mano Ah, o Muzirilo pegou também Nossa, insano, mano 12 é sniper sim Nossa, os caras vieram com mais sniper também lá, mano É, aquela deles é um pouco mais amedrontosa Tá silenciado? Não, né? Essa tua nem tem como, verdade É, não tem, não tem Tô louco Nossa, eu quis ser muito estranho, né, mano Imagina Imagina Um tirão silenciado, velho Mantenha a área As bombas protegidas Agora sou o Rucão O Rucão do bom aqui pra nós Mano, eu não peguei Cê louco Muito louco, irmão Eu acho que a gente tem que ganhar agora Arsenal, hein Vambora Vamo pro próximo time Vambora Vai, Muzirilo Acaba com eles, moleque Agora, porra Vamo, velho Nossa, eu vou fazer o kite Eu vou muito trarradar Fazer o kite lá na alfandega Faltou reforço aqui, velho Vou reforçar agora Calma aí Fiz, fiz o kite na alfandega Trarrad aí, foda-se Vou botar arame, pai Abriu aqui onde eu tô Que isso? Tá com a Kali Será que quebra? Ah, não quebra, pai Muito louco Esse boneco é muito ruim, velho É, mano Passando granada agora Que porra Sled Boa Vamo avançar, Muzirilo? Tá atrás de tu Bora, vambora Aqui Nothin, Nothin Mas brota, falta Ah, vai pro atrapescer aqui, irmão? Pê a Kali Olha, biribou Biriba, velho Biriba, biriba Biribou, biriba, amém Ai, já não Já não, já não pc Tá onde? Tá onde? Que tu morreu Já não pc, já não pc Ai, tá no corredor ali, Muzirilo Acabou Deitei um lá atrás Deitei um lá atrás Mas não matei No, no Nos ares ali Peguei, peguei Antes de morrer Perfeito Perfeito Tinha um cara caído, mano Olha a base Nossa, você sabe o que eu busco, hein? Nossa, quase Tinha um cara, velho Pati foi um marota nos cara, velho E Yuka, pai Tigra Deixa eu tentar Deixa eu tentar Nossa, mano Imagina em infertar o Yuki, mano Nossa, mas você só acha Tigra, né? Vai ser insano, mano Tô tentando pegar a Intel aqui Tentando pegar a Intel Tentando pegar a Intel Ah, lá o Guri Toma, essa biche Pc Meu Deus Põe 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 Pegai Na tua direita Vou Boa 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 ganhou. É isso. Tá pago, tá pago débito de 5 anos aí, pô. Tá pago, tá pago.